Olá, aqui é a Andresa Molina e você está prestes a conferir o programa Você Tem Fome de Que? Onde eu respondo perguntas sobre espiritualidade e energia com a minha audiência. E obrigada por assistir. Agora, eu tenho uma dica muito importante para você aproveitar melhor esse conteúdo. Eu tenho um canal do Telegram que chama Andresa Molina. Mas Andresa, o que é o Telegram? Telegram é um aplicativo que funciona parecido com o WhatsApp, onde eu posso postar áudios para você. E nesse canal do Telegram, eu posto áudios complementares sobre o que eu falo no programa Você Tem Fome de Que? Mas Andresa, por que o Telegram e não o WhatsApp? No Telegram, eu consigo fazer um canal onde você vai receber somente conteúdo postado por mim, diferente de um grupo onde todos interagem e você acaba saindo do grupo por conta de tantas notificações e mensagens que recebe. Então, como você pode se inscrever no meu canal do Telegram? É fácil. Basta clicar no botão que eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo e você vai ser direcionado para o canal. Caso você ainda não tenha o aplicativo do Telegram instalado no seu celular, basta procurar lá no Google Play ou no Apple Store. Agora, com você, o melhor do programa Você Tem Fome de Que? E se essa pessoa chega pedindo ajuda, todo mundo precisa ser, de certa maneira... Chega um momento da vida que a gente não aguenta mais e aí a gente começa a pedir as ajudas. Por isso que eu falo, fundo do posto é bem fundo e pode ser muito mais fundo. E aí vai ter que ver cada um. Então, a fome que você tem é desse clique. E vou, você tem fome de que? Então, hoje em dia, conhecimento. Eu... Você apareceu na minha tela do nada, tá? Eu me inscrevi no... No programa agora que vai ter, no dia a dia. Ministério, manoterapeuta? Isso. Eu... Fui lá no Telegram, recebi aquele seu primeiro... É pod, né? Que chama? Isso, podcast da minha história. Podcast, isso. Eu assisti, achei, assim, interessantíssimo. Eu... Eu sou da Umbanda, tá? Então, assim, alguma coisa, né? Dá pra entender, né? Apesar de ser segmentos diferentes, né? Do que você segue, do que é. Mas me despertou muito. Eu tenho... Porque tem muito vídeo seu, né? Então, eu tenho, aos poucos, ouvido, o que dá tempo, né? Claro. Eu tenho ouvido, eu vou participar da minissérie, porque eu quero entender. E, assim, muito interessante seu trabalho. Não, eu já, assim, querendo te conhecer pessoalmente, entendeu? Aí, eu também. Deu certo. Porque me despertou, realmente. Legal. Atenção, eu quero entender. Porque tem respostas que a gente não tem, né? Eu sou da Umbanda, eu convivo com isso, acho que desde que eu nasci, porque meu avô era, meus pais eram da... É, meus pais do kardecismo. Então, assim, não é uma coisa que, ai, vou ver como é. Não, eu cresci no meio disso, né? Então, pra mim, nunca foi nada novidade. E sempre estive no meio disso. E não consigo a incorporação, tudo. E quando você fala que... Ah, mas o meu não era isso. Eu dei até risada, porque eu falei, bom, vai saber se eu tô buscando uma coisa que não é. Que não é a minha. Na verdade, não é que é sua ou não é sua. Enfim, a Umbanda, ela pode ser um segmento muito bacana, mas existem várias maneiras. Significa que você precisa descartar isso que te ajudou e que te ancora, que te dá força. Que é a sua, né? Falo que as religiões, assim, cada um tem e segue uma religião. Isso, e segue uma religião de acordo com o que toca seu coração. E acho que as religiões são importantes, né? Eu vi quando você falou, até a pessoa que fica na porta do terreiro tá trabalhando, né? Todos, até quem está na assistência, de certa maneira, tá trabalhando. E nas religiões a mesma coisa, mas cada um dentro da sua ritualística, da sua crença, daquilo que faz sentido pro seu coração e que acalma, né? Que orienta, que acalma como cada um precisa. Cada um precisa, cada um tem fome de uma coisa, de uma maneira, né? Diferente. O meu não tá calmo, tá? Eu não consigo sentir que dá forma. Porque, assim, eu sou médium, tá? Eu tenho uma... Eu não consigo o clique. Tá. Não dá. Não achei ele ainda. Mas... Então, eu trabalho o cambonando. Como eu não consigo, eu tento, eu não consigo. Lógico, eu vou ajudar. Mas, não me satisfaz. Não é só isso. Entendi. Tá. Então, vamos supor... Existe, deve existir algum motivo, o X, do porquê isso não tá acontecendo. E você também, e outro, vai saber se eu não sou uma pessoa ruim. E aí, não tem a ligação, né? Tem tudo isso. Não, não sou. Graças a Deus, não sou, não. A pessoa do mal... Ninguém, no fundo, é. No fundo, até as pessoas que são ruins e que fazem sim maldade, que é ruim mesmo, no fundo existe uma dor, né? E a pessoa não consegue nem olhar praquilo, ela não consegue lidar com nada. E aí, ela começa a ter ações pra machucar, matar. No fundo, ela tá tentando matar dentro de si algum pedaço, algum fractal, alguma coisa que tá... Ela queria matar dentro de si aquilo que machuca. Machuca ela, então ela vai atingindo os outros. Mas isso é bem profundo. A gente entende que quem passou por dores de alguém que gerou uma maldade, é muito difícil lidar com isso. Então, a gente não tá aqui pra defender a maldade de jeito nenhum. Mas pra tentar ajudar quem tá em dor. E se essa pessoa chega pedindo ajuda, né? Todo mundo precisa ser, de certa maneira... Chega um momento da vida que a gente não aguenta mais. E aí, a gente começa a pedir as ajudas. Por isso que eu falo, fundo do poço é bem fundo. E pode ser muito mais fundo. E aí, vai depender de cada um. Então, a fome que você tem é desse clique. É, de conhecer. Talvez, eu precise... Eu assisti um vídeo seu falando que Sagitário é fogo, né? E eu sou Sagitário. Então, eu não sou aquela pessoa que fica sentadinha, que consegue meditar, que consegue... Então, talvez, o que esteja faltando é conhecimento. Exatamente, conhecimento pra eu chegar... Porque, assim, eu assisti a sua live de ontem. Obrigada. Não na hora, não ao vivo, depois. Mas eu vi as duas meninas. Graças a Deus... Nossa, eu me senti uma pessoa abençoada. Eu não tenho aqueles problemas, entendeu? Não é essa a minha história de vida. Eu nem... Graças a Deus, eu nem tenho essa história de vida. Não tenho esses traumas. Não passei por nada. Traumas, sim, talvez. Mas, assim, coisa leve. Nada que choque ninguém. Nada que eu possa jogar em cima disso algo que eu passo. Tentar, não. Graças a Deus, não. Não é assim. Que ótimo, né? Por isso que eu falei, me senti abençoada ontem, né? De você ouvir coisas. Sinto, sim, que existem coisas... Depois de escutar os seus vídeos, coisas que eu preciso tratar. Porque você vai ouvindo, você vai se identificando em algumas coisas, né? Vai te chamando atenção em algumas coisas. Então, sim, preciso. Tenho meus defeitos, né? Todo mundo. Então... Estamos todos em evolução, né? É, então... Não é defeito, é aprendizado. Sim, mas pelo que você explica, coisas tratáveis, que nem são tão sérias, não matem ninguém, não é nada disso. Então, assim, coisas dentro de mim. Por exemplo, ontem você fala do amor. Vibração do amor. Hoje, a hora que eu acordei, eu me olhei e falei, caramba, aonde eu vou achar essa vibração? Aí veio, desde você, mas assim, tá bom, até entendo, mas como? Entendeu? Chamando do jeito que você é. Não querendo ser uma coisa diferente. Porque se eu quero ser algo diferente do que sou, eu não tô ofertando amor pra mim. Porque o que eu sou não serve. Eu não sou isso, tá? Eu não sou uma pessoa preocupada com a opinião dos outros. Eu tenho minha vida, tenho meu estilo de vida, faço o que eu tenho vontade. Não estou preocupada se você vai aprovar ou não. Eu sou muito do que eu acho o correto ou não, tá? E quando você fala isso, o que você sente agora? O que você tá sentindo quando você diz isso? Que mesmo assim, é o que eu sinto que eu ia terminar de falar. Eu sou uma pessoa que tem uma autoestima muito baixa, tá? E esse amor, eu acho que eu não, por mim, no caso, né? Eu não encontrei. Eu não consigo sentir isso. Então, vamos lá, Rô. Agora chegamos no ponto. Tá. Quando você fala que você tem autoestima muito baixa, então, como é que é isso? Me explica melhor. Porque assim, ó. Se você não tá se importando do que o outro tá pensando, foi o que você me disse, tá? Tá sim. Por que que você tem autoestima baixa? Isso foi isso. Me dá um exemplo. Desde sempre. E qual momento você se sente com autoestima baixa? Me dá um exemplo. Desde mocinha, por exemplo. Grupo de amigas. Vamos sair. Tá? Todo mundo se arruma, né? Pra sair. Eu nunca consegui me ver igual às amigas. Sempre no meu olhar, eu sempre estava a mais feia, a não arrumada, mesmo não sendo real. Eu não estava mal arrumada, mas era como eu me sentia, tá? Tá. Muitas pessoas chegam, nossa, mas você... Eu sou uma mulher, tenho dois filhos, tenho 54 anos, não sou uma jovenzinha hoje em dia, né? Ah, mas você é uma mulher que tem duas profissões até, tá? Ah, você é uma mulher bonita. Não é isso que eu me olho, tá? Não é isso que eu olho e eu vejo. Isso eu considero uma autoestima baixa. Uma coisa que você não consegue se gostar. Então, você não consegue se gostar? Ou você consegue se gostar do jeito que você é e não do jeito que o outro diz? Porque senão, você está sim se importando com o que o outro está dizendo. Porque você pegou um padrão e já que você não é no padrão, não é bom. Eu não tento ser outra coisa. Não, não existe isso. Eu continuo do meu jeito. Eu estou satisfeita, tá? Isso sim. Estou satisfeita da forma que eu sou. É o que eu falei, não sou... Isso é amor. Isso é amor próprio. Ou então não é verdade que você está satisfeita. Entende? Porque se você está satisfeita, você se ama como é. E aí o amor já está aí. Você que está achando que amor é uma coisa diferente disso que você já tem. E que eu só me amo se eu estiver assim, eu estiver assim. Já que eu não faço assim, então eu não estou satisfeita. Se você está satisfeita, então pode ser que o que você tem já é o amor. E você está buscando, acreditando, que amor é uma coisa diferente do que o que você já tem. Eu achei que amor estaria também ligado, tipo, quando a pessoa se olha no espelho e gosta do que vê. Que não é o que acontece comigo, tá? Mas não que eu esteja insatisfeita do meu jeito, da minha essência. Eu não estou insatisfeita, tá? Não sou aquela pessoa, ai querida, ai amor. Não. Isso não sou eu. Não é você, legal. Não. E eu também não represento isso. Eu sou exatamente do jeito que eu sou. Eu sou a amiga que você disse, que dá o tapa se precisar. Eu não vou passar a mão na sua cabeça. Então, então deixa eu entender. Você, vamos clareando isso, porque também vai ajudando muita gente. É assim. Você ama a sua essência e não ama a sua aparência? Foi isso que você me disse? Eu acho que talvez sim. Talvez sim. Mesmo o fato de eu ser, às vezes, dura, mude. Você gosta disso? Gosto. De ser firme. Sim. Sim, sim. Eu não acho que está errado. Eu não acho que você tem que passar a mão na cabeça. Para mim, esse mimimi cheira, falsidade. E não dá para mim. Então, eu prefiro sim ser do jeito que eu sou. Não tenho problemas com isso. Se as pessoas têm dificuldade de lidar com um jeito de alguém não ser do mimimi, o problema não é meu, é delas. Exatamente. Elas têm que entender a lidar. E você... Isso resulta... Então, você entende. Vamos lá. Eu amo e aceito a minha essência e tenho dificuldade em amar a minha aparência. Ok? Vamos ver se vai indo por aí. Eu parei para pensar assim, tá? É. Então, é isso que eu estou te ajudando a pensar. Mas você concorda que eu só consigo expressar o que tem dentro? Então, se a minha aparência é forte, se a minha essência é forte, a minha aparência será forte. Para as outras pessoas, elas me veem diferente do que eu vejo. Exatamente. Mas você consegue perceber? Eu estou olhando para você. Eu estou vendo seu rosto. Uma expressão forte, um corpo forte. Sim. Sim, talvez sim. Então, você gosta da sua essência? Sim. Forte. Então, como é que você acha que a sua essência vai se manifestar no físico? Forte? Uma mulher com troços fortes. Com rosto forte, com corpo forte. que está aqui conversando comigo, não está preocupada se o cabelo está arrumado, porque o que eu estou expressando é a minha força, entendeu? Estou com o cabelo preso. Não estou com a escova, a peita. Dane-se. Estou com um brinco grande. Não tenho medo de expressar o tamanho da cigana que existe em mim. Forte. Entendeu? Com o meu colar forte. com o meu cabelo claro, porque é bonito. Quando eu quero, eu solto. Quando eu não quero, eu prendo. E quando a guerreira vem, é de cabelo preso, que ela se manifesta, segura e vai para cima do que tem que fazer. Essa é a expressão da essência forte que você tem. E que nem é melhor, nem é pior de que tem a delicadeza. É a essência de cada um ser manifestando. Então, é como se tivesse um equívoco. E aí dentro é um jeito fora. É do mesmo jeito que é dentro. E aí dentro eu gosto, mas fora eu queria que fosse de outro jeito. E aí eu não consigo amar a plenitude do que eu sou. Você não consegue perceber o tamanho da força que você expressa. As pessoas percebem você não por alguma razão de que você achava que precisava ser diferente. Enfim. Ou o mundo foi falando e a gente não conseguiu ver que beleza nessa força. Porque tem um padrão, sei lá, de beleza. Nem aquela outra pessoa que está ali do lado falou. É a cultura que vem de dois mil anos, cinco mil anos, dez mil anos, que foi se formando. Entende? E aí você não consegue ver beleza nessa força. Nesse olhão. É, pode ver. Eu tenho o nariz grande também. Você é mais... Não tem aquele nariz lindo. Eu olho e falo, nossa, que coisa linda dos moços. Mas na verdade é. E quando a gente quer ser diferente do que a gente é, a essência, ele vai manifestar tudo bagunçado. Aí há uma falta de amor próprio. Então o amor é na essência. Que você já tem. E já ama. Ajuda quando você começa a pensar nisso. É, não pensei assim. Não fui por essa linha de pensamento. Mas eu escutei outro dia de uma pessoa. Ai, eu não queria nunca ser como você é. Eu ri. Eu ri. Porque eu falei, bom, primeiro, essa pessoa deve se achar, sim, altamente superior. Então eu já senti dó. Né? Porque eu não me sinto superior a ninguém. Eu acho que eu tô ali. Igual a todo mundo. E eu não me acho uma pessoa errada. Então assim, não me afeta. Eu ouço. Tá? Mas não me diz nada. Eu, graças a Deus, acho que sou bem resolvida nessa parte aí, sabe? É o que parece mesmo. E é o que a sua expressão mostra. A questão é, por que que você não consegue achar essa expressão de força linda? É, não... Para pra pensar a partir desse ponto agora. Do professor. Se eu fosse o professor, o que que eu perguntaria? Né? Vê essa essência forte, manifesta nesse rosto e nesse corpo forte. Uma pessoa forte precisa de energia. Naturalmente, a gente é mais troncudo, mais maçudo. Por quê? Para trabalhar na linha de frente de um trabalho energético, na cambona de uma umbanda, segurando uma onda junto, vai ser quem? Quem é que é o guardião dali? Vai ser como? Um franzinho? Não é que tá errado. É que cada um tem uma essência. Veio pra cumprir um projeto de vida. E construiu os seus corpos a partir do que precisa manifestar. Alguns vão ter que ser mais delicados, doces, pra trazer uma dança, pra trazer um fluxo. Cada um tem uma essência e a gente manifesta a essência. E eu construí os meus corpos a partir do que eu preciso manifestar. Porque a essência é Deus manifesto através de mim. É a expressão. E a expressão não é só o que eu falo. Como é que eu expresso Deus na Terra? Não só como eu falo. A expressão não tem a ver com o que eu falo. Tem a ver. A espiritualidade é uma maneira de se expressar. Expressão corporal. Sexualidade é uma maneira de expressão. A maneira como o meu corpo, a maneira como o meu rosto. É a expressão do meu divino. É a expressão do divino na Terra através dele. E aí eu começo a amar tudo. Se o divino precisa de mim assim, amém. É assim que eu vou me manifestar com tudo que eu tenho. A outra pessoa que falou que não queria ser assim, será que ela é superior? Será que ela se sente superior? Ou no fundo ela se sente inferior e precisa fazer isso porque tem uma dor dentro? E tá tudo bem. Eu não preciso ser igual. Eu não... Não é condicionado o meu amor por você. Podemos ser extremamente diferentes. E é isso que se completa. Só que as pessoas ainda estão muito presas em outras dores que elas não param pra olhar. E a ideia desse programa, a ideia da minissérie, a ideia do meu trabalho inteiro, de cada vídeo que sai na internet, ele tem por base encontrar a essência de cada um. Porque quando todo mundo estiver manifestando a sua essência, como ela é, sem julgar a essência do outro, porque como o outro se manifesta a essência? Agora você tá querendo ser diferente daquele vai gerar dor e aí a depressão vai vir, a tristeza profunda vai vir, o medo profundo vai vir. Porque eu tô com medo de alguém destruir toda a minha máscara e aí o que vai sobrar se a minha essência não consigo entrar em contato? Então, todo o nosso trabalho, a minissérie vai ajudar muito você a entender também coisas que eu tô falando aqui, tá? Tanto pra você dentro da sua essência, como pra todo mundo. Então, fica ligado, vai ficar do dia 20 ao dia 26, porque lá eu vou falar da construção dos corpos, lá eu vou falar de como as doenças se manifestam. E assim, as doenças se manifestam exatamente da mesma maneira que a saúde se manifesta, né? Só que aí eu vou explicar sobre a geometria sagrada, a gente vai falar de níveis e subníveis de outras encarnações que manifestam na nossa vida e que podem ser os causadores do problema e não tem nada a ver com o que a gente sabe no racional, né? Eles saltam pra poder ser tratados, na verdade é pra isso que a gente vem pra cá, pra encontrar os nossos pedacinhos que ficaram sofrendo e recolher e cuidar e amar esses fractais. Então, ali eu já vou dar uma grande amplitude dentro do que a gente tem dentro... E aí é infinito, não acaba mais. Mas ali a gente construiu de uma maneira que vai ajudar bastante a você entender mais isso. Ajudar mais nesse processo. As únicas coisas que eu estudei foi relacionada à Umbanda, tá? Mas você vai que vai juntar tudo, você vai ver. É, eu não estudei apometria, eu não estudei... Já fui, porque aqui tem uma pessoa, né? Que acho legal, tudo. Mas assim, não pra estudar, só pra tomar... Sei lá, eu chamo de passe, eu não sei como chama. Mas... E quem me ajudou a começar a aceitar as pessoas do jeito que elas... Gostar das pessoas do jeito que elas são... Foi a Umbanda, que me deu esse clique. Sabe? Que ao invés de você ficar julgando, só vendo o erro das pessoas... Passe a olhar o que ela tem de bom pra você conviver com ela. Porque senão você não convive com ninguém. Ninguém é como você quer que seja. Ninguém é. Nem tem que ser. Então... As pessoas que estão tentando seguir um... As pessoas que estão tentando ser iguais, normal... Ninguém é normal. Nós somos natural. Quem tentar ser normal, vai ficar doente. Vai pirar. É o que tá acontecendo. Tô querendo entrar numa normalidade. Mas nós não somos normais, nós somos naturais. E a natureza de cada um é uma essência. A essência manifesta. Isso facilitou muito a minha vida. Que bom. Quando eu comecei a aceitar as pessoas... Do jeito que... Tirar delas, né? Enxergá-las no melhor delas. E aí você convive com todo mundo. Claro. Porque... E outra... O que é defeito? Aos meus olhos. Mas e quem disse que é defeito? Exatamente. Não é? A gente não é... Quem sou eu pra achar que é? Então assim, isso facilitou muito o meu convívio, né? No geral da vida, né? Legal. Mas eu quero te acompanhar, sim. Se eu tiver oportunidade... São Paulo não é tão longe daqui. Não, pertinho. Eu quero conhecer teu espaço. Eu quero me aprofundar porque, de repente, pode não ser. Mas, de repente, pode sim ser e agregar ao que eu já faço. Com certeza. Tudo vai se sumar. Nunca... Conhecimento nunca é demais. Por isso, fome de conhecimento. De entender tudo isso. Esse seu mundo. Tá? Que eu não entendo. Então, é essa vontade. Desse conhecer. Então, tá bom, Flor. Foi muito bom falar com você. Espero que tenha ajudado você e a outras tantas pessoas. Eu vou parar pra pensar nisso que você falou. Você é uma fofa, um ser iluminado. Continue seu trabalho. Com certeza, do jeito que despertou a mim. Com certeza ajuda muita gente que tá preparada pra ouvir. E que tá na hora, né? E cada um vai seguir. Eu vou continuar. Eu sou muito feliz fazendo o que eu faço. Às vezes, eu não sou tão fofa assim, né? Sou meio mal criada. Fala umas palavras. Eu também. Mas é o meu jeito. É o que é. É assim que eu sou. Né? Parabéns. Parabéns. Tomara que você goste da minissérie. E eu tô em certeza que você vai gostar. Vai ampliar bastante coisa. Tá bom? Tá bom, então. Beijo. Beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Muito legal, né? E aí eu vi algumas pessoas falando algumas coisas aqui. Enfim, na verdade, gente, a gente precisa aprender a entender, a respeitar. Dor dói. Não é racional. O que quer que seja, dor dói. Se a gente não aprender a respeitar isso, as pessoas também não vão aprender a respeitar a nossa dor. Porque se tudo é por sintonia, né? Eu vou ter mais do mesmo sempre. Eu vou ter aquilo que existe em mim e vai vibrar. E aí eu vou atrair pra mim os mesmos julgamentos, tristezas, dores, enfim. A minha pergunta é a seguinte. Quando eu tenho uma informação que é passada pro consciente, né? Por exemplo, aprendo alguma coisa e me torno consciente disso. Automaticamente isso é do inconsciente e o subconsciente? Vamos entender um pouquinho isso. É profundo, não é tão simples de compreender. É assim, ó. O inconsciente é a consciência interior. Certo? É o in. Tá dentro. Automaticamente é o que a gente chama de vibracional. Inconsciente é o vibracional. Que automaticamente é a mesma coisa do que a gente pode chamar de emocional. Do nosso corpo emocional. Então, como é que tá... Como é que isso reverbera emocionalmente com tudo que você já tem dentro? A consciência interior. Então, uma coisa que... O seu inconsciente é muito forte. Muito mais do que o nosso consciente. Quando eu alinho o meu consciente com o meu inconsciente, eu fico muito forte. Então, vamos lá. O que que vai determinar se você consegue trazer pro inconsciente e isso vai fazer sentido pra você ou não? Tô trazendo de uma maneira muito simplificada. É muito mais profundo do que isso. Se isso que eu quero trazer pro meu inconsciente... Se isso que eu quero do consciente... Quando eu trago pro meu inconsciente, ele ressoa como internamente uma coisa boa. Senão, o meu inconsciente vai repelir aquilo. E aí eu tenho todo um projeto de vida que tá além do meu inconsciente. Que tá no meu mental superior. Que tá no meu projeto de vida. Que é espiritual. Tá? Que não tá só na faixa do emocional. Tá numa faixa de programação do que veio pra acontecer. Se qualquer coisa que eu queira trazer do consciente pro meu inconsciente... Que vá ou gerar dor ou atrapalhar o meu projeto de vida... Vai ser expelido. Então, vamos imaginar. Vou trazer alguns exemplos simplificados aqui. Imagina que eu dou nos meus cursos... E dou aí na internet. Falo algumas vezes disso. Tem que trazer pro simples, pro exemplo, pra ficar mais fácil. Se no meu projeto de vida... Eu, Andresa... Tenho um projeto de vida. Eu coloquei isso na minha estrutura. Pra eu nascer, é isso que eu vou fazer. Por conta de um monte de coisa. Isso aí é mais profundo. Não dá pra explicar aqui. Só que eu ensino dentro do humanoterapêutico. Dentro do meu projeto de vida... Eu trouxe trabalhar com cura. Cura. E aí, a minha manifestação de cura... Eu posso trabalhar com várias faixas de cura. Porque essa é a frequência que eu escolhi. E aí, posso dizer que... Se eu fosse enfermeira, eu trabalharia com cura. Se eu fosse médica, eu trabalharia com cura. Se eu fosse psicóloga, eu trabalharia com cura. E se eu trabalhasse com terapia alternativa ou leística, que é como eu trabalho, eu trabalho com cura. Falando, eu trabalho com cura. Transferindo energia, eu trabalho com cura. Tudo isso tá dentro... Vamos parar aqui, porque tem milhares. Tá dentro da área de cura. Certo? Ok. Eu escolhi... Porque não faz sentido algumas coisas pra mim dentro da minha evolução espiritual. Eu escolhi a terapia energética espiritual. Por quê? Porque a medicina é boa, mas eu não vou dar muito certo. Porque só entende que a vida começa na barriga. E eu não consigo mais acreditar nisso. Isso faz com que a medicina seja ruim. Não, a medicina é ótima. Eu é que não consigo ser uma médica. Isso não significa que o médico não seja importante. Ah, psicóloga é boa? Claro que é. Porque ela vai lidar com questões aqui. Eu, Andresa, que tenho uma compreensão, já trago isso dentro da minha evolução existencial. Não consigo entender que a vida só começa na barriga. Por conta de processos que eu já aprendi que eu vivo espiritualmente. Enfim. E aí, tudo é que está sob seu controle? Não, existe um campo espiritual interferindo na gente o todo tempo. De acordo com todas as experiências que vivemos. Ok. Então, eu escolhi a terapia alternativa. Energético e espiritual. Certo? Não só energético. Tem gente que trabalha só com floral. Então, floral, ele é energético. Mas não é espiritual. Ok? Tem gente que trabalha só com pedras. Pedras é energético, mas ela é espiritual. Eu, Andresa, escolho trabalhar com energia e espiritualidade. Mental, emocional, físico e espiritual vital. Ok? Tá. Dentro disso, eu tenho as técnicas que eu sei fazer. E qual é uma força minha? A fala. É uma habilidade que eu tenho natural. Essencial. Ok? Porque eu construí os meus corpos com essa essência. Tá. Então, dentro da cura, que vai dentro, dentro do raio da cura, que vai dentro do raio, que aí eu escolho pelo energético e espiritual, a terapia holística, a fala me é uma força. Então, eu, Andresa, manifesto a minha força através da fala pra gerar a cura. Ok? Eu fui olhando as minhas forças. Tá. Isso é o meu projeto de vida. Por quê? Porque o meu coração fica quente e porque eu faço com facilidade. Vamos imaginar que eu, lá na minha adolescência, imaginar, não, vou trazer aí a história real. Não sei se você já viu o meu podcast que eu conto a minha história. Eu entrei num processo de balada e eu não quero saber de nada. Eu quero só curtir, quero encher a cara, quero curtir minha vida, quero viajar, vou viajar porque eu gosto da espiritualidade lá, viajando, tá, total. Mas se a minha força é manifestar através da fala, de que adianta eu ficar desdobrada, ela agiboiando bem louca? Não vou manifestar. Conclusão. Se eu colocar, eu tenho um projeto de vida. Se eu colocar informações que não tenha nada a ver com a manifestação do meu projeto de vida, ele vai repelir tudo que é de bom. O meu inconsciente vai repelir. Porque eu vou manifestar o meu projeto de vida. Faça chuva ou faça sol, queira ou não queira. Se eu começo a encaixar as coisas num lugar que eu link todas as coisas... Então, quando eu comecei a estudar a espiritualidade, porque a Umbanda não me atendia a mim. Eu adoro Umbanda, frequentava, eu adorava, era super coisa. Mas eu não conseguia manifestar a minha espiritualidade ali. Meus pais manifestavam, eu achava incrível, mas eu tentava e não conseguia. Então, não era ali. Isso não significa que não fosse espiritualidade, entende? E aí eu começo numa busca. Então, vamos trazer pra um outro exemplo. Uma pessoa que ela tem o dom extremamente... Ela é muito feliz no dom artístico. Mas agora ela resolveu, porque o mundo falou que o importante é fazer planilha no Excel, trabalhar na empresa e ser bem-sucedida. Aí ela larga isso e começa só nisso, porque tem que... Tudo que ela tentar trazer do consciente pro inconsciente vai ser antagônico dentro dela. E aí ela não consegue trazer. E tudo vai sendo repelido. Aí ela tenta, tenta, tenta. Mas eu tento, eu já fiz um milhão de cursos. Eu já fiz ninguém. E eu não quero, mas eu não consigo. Eu sei fazer todas as coisas. Mas quando vai chegar lá na empresa, na vaga, eu não consigo ser promovida. Eu fico sempre no mesmo lugar. Por quê? Porque o inconsciente, junto com o projeto de vida dela, está expelindo tudo aquilo que não vai permitir que ela manifeste o projeto de vida dela. Eu sei que é muito louco e muito profundo o que eu falei. Isso aqui dá pra gente ficar anos conversando. Mas deu pra entender um pouquinho? Uma outra coisa que expelhe. Quando aquilo vai me gerar uma dor. Por quê? Tudo que me tirar da minha essência, invariavelmente, eu vou conseguir por um período, mas depois vai me gerar dor. Então eu começo a expelir. Por isso tem coisas que ficam difíceis na nossa vida. Porque é eu mesmo expelindo aquilo que pode gerar dor. Porque o universo não quer nos gerar dor. A gente é que insiste em ficar no lugar que ao invés de gerar amor, gera dor. Aí eu tenho que ficar pastando pra conseguir sobreviver. Desesperada pra conseguir aquele amor. Eu não tenho amor pra mim, quero amor do outro. Aí fico lá. Aí tem aquelas pessoas que vão lá e tem um amor próprio que você fala, meu Deus, que inveja. Olha que pessoa. Aí ela vai. E ela namora com um, ela namora com o outro. Os namoram tudo atrás dela. E um amando atrás do outro. É porque ela se ama. O outro ama esse estado dela. Ela não tem que sugar. Ela está amando. Ela está ofertando. E aí, em alguns momentos, a pessoa pode se perder pelo caminho. E aí lasca tudo. Aí é o caminho do meio. É o meu melhor. Sem machucar o outro. Sem ferir o outro. Sem brincar com o sentimento do outro. Porque se eu não quero, pra que eu vou usar? Aí eu comecei a me perder no meu melhor. É quando tem uma pessoa que diz, o Gegê, ele fala assim. É quando o meu superpoder vira a minha kriptonita. Lembra? Do super-homem? Né? Então, quando o meu superpoder começa a virar a minha kriptonita e me auto-atacar. Então, tudo isso e muito mais vai englobar. Por que que uma coisa consciente entra ou não entra no meu inconsciente? Ou ele nega e expele. E aí eu fico tentando e fico me sentindo frustrada. Porque eu não consigo aquilo que a minha cabeça inventou que é bom. Porque o outro disse que tem que. O outro disse que é bom. E eu só fui pela cabeça e não pelo meu coração. Ou porque isso vai me tirar profunda, vai gerar muita dor. Eu mesmo começo a expelir aquilo da minha vida. Se eu acreditar que dor é bom, tudo aquilo que é bom eu vou expelir. Por quê? Porque dor é bom. Dor é bom. E aí se vier uma coisa fácil. Não, tudo que é fácil não serve. Porque tem que vir com dor. Porque dor que é bom. A minha forma pensamento está orquestrada pra dor é bom. E aí, Andresa, mas aí é porque a sociedade fez. Ou porque a minha mãe falou. E aí a minha mãe me criava dessa maneira. Ok, a culpa é da mãe? Não, por que que eu nasci dessa mãe? Com tanta mãe pra nascer. Por que que eu vou escolher essa aí? Porque ela é quem tinha isso pra me dar. Pra eu superar o meu processo. Que eu já trago. Que eu trago há muito tempo essa história de que dor é bom. Como é que eu vou mudar isso? Achando uma mãe, que tudo é por sintonia. Pra ela me falar isso pra eu superar. É como se eu subisse um degrau no meu processo evolutivo. E aí eu entendi isso. Porque eu venho trazendo isso. Porque não foi por sintonia? Não nasci dessa mãe à toa. Com tanta mãe pra nascer, por que que eu escolhi essa? Com tanto pai pra nascer, por que que eu escolhi essa? Por que que eu escolhi essa família? Nada é por acaso. Tudo tem uma razão maior e bonita de ser. Pra que eu supere. Quando eu supere, eu evoluo. Quando eu evoluo, eu saio de um patamar. E vou pra um outro nível de evolutivo meu. Não melhor que o outro. Mas meu. Entendeu? Ajudou? Entendi muito bem. Tá, tem muito mais coisa. É muito, muito mais coisa. Tá bom? Então vai acompanhando aí o canal. Enfim, tem bastante coisa. Pode falar. Sim. Eu perguntei isso. Porque... Tá dando pra ouvir? Tá cortando. Não consigo te escutar, Edson. Tá cortando tudo. Pode falar agora. Agora melhorou um pouquinho. Melhorou? Ok. Eu perguntei isso porque... Um dos vídeos que eu vi recentemente seus falava da questão de, por exemplo, o pai morrer quando a criança perde o pai cedo, né? E isso aconteceu comigo. E eu realmente senti, né? Toda a questão do abandono e tal. Mas não entendia. Na época eu não entendia. E passei toda a minha adolescência com uma revolta muito grande. E... Enfim. Aí chegou um tempo em que eu entendi, né? Que realmente eu era uma criança e que fazia muito sentido eu ter me sentido abandonado naquele momento. E por isso que eu perguntei. Se isso se tornando consciente, automaticamente se tornava... Entrava no inconsciente também. Se essa sensação de abandono sairia, né? Automaticamente por eu ter aprendido isso na consciência. Então... E acho que... Sim. Depende do... Porque tem gente que aprende na racionalidade. Não na consciência. Você entende que é diferente? Me disseram o quê? Mas eu não absorvi isso como algo... Não entendi a razão de tudo isso. Então... É difícil a gente falar consciente e consciente, entendeu? O que cada um entende como consciente. Mas é assim... Você sente o abandono porque você sente o abandono. Porque você traz isso. Minha mãe nunca me abandonou. Nunca. Não fez outra coisa na vida se não fosse cuidar de mim. Só que ela saiu pra trabalhar pra poder comprar comida pra me dar pra comer. Só porque ela saiu pra trabalhar eu me senti abandonada a vida inteira. Então, não é que eu... Você teve o seu pai que morreu. Eu não tive. Os dois sentiram a mesma dor do abandono. Isso não tem a ver com os nossos pais. Tem a ver com o que nós trazemos pra trabalhar. Enquanto eu me abandono, eu vou me sentir abandonada. Então, o que você tem que trabalhar aí, essa percepção, é... O auto-abandono... Por que que eu tô me largando? Por que que eu não me amo do jeito que sou? E aí a gente volta sempre pro mesmo lugar. Amor próprio e auto-valor. Eu estou precisando do amor do outro pra suprir a minha necessidade. E aí dependência, aí as variáveis da dependência. E eu estou precisando que o outro me valorize porque eu não me valorizo como sou. Com a minha essência. E aí eu vou estar em dor. Essa é a humanidade. No nível que a humanidade está, nós estamos exatamente aí. Todo mundo. A maioria. É amor próprio e auto-valorização. Se eu não me amar, eu não vou ter amor. Se eu não me valorizar, eu não vou ter dinheiro. Porque tudo é frequência.